Oeste Rural, todos os domingos às 9 horas. Oferecimento Cooperalfa, 45 anos, cooperar é evoluir. Dimac, conheça o novo tratorzão Yamar Agritec. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O Sesc, organização das cooperativas do estado de Santa Catarina. Cristal, postos artesianos em suaves prestações. Inova Chevrolet S10, passe na Navajo Veículos em Xancherê e realize o seu sonho. Bom dia! Bom dia à grande e barulhenta torcida corintiana, que continua comemorando a conquista do título de campeões da Libertadores da América, depois de 35 anos de espera. Nosso bom dia especial também aos amigos do bairro Santa Paulina, em Chapecó. Antigo Curtume, próximo ao Passo dos Fortes, cuja comunidade está promovendo hoje grande festa em honra à Santa Paulina, com missa, churrasco a meio-dia e matinezão à tarde, segundo informa o casal Leoneses, Espíndola e esposa Eleusa, a quem enviamos o nosso abraço. E no próximo domingo é a vez da comunidade da linha Batistelo receber os amigos para a grande festa em honra à Nossa Senhora do Carmo, conforme convite feito no último domingo aqui no Oeste Rural, pelo festeiro Milton Tomazini. E o Oeste Rural começa hoje mostrando um exemplo de cidadania e preocupação com o meio ambiente de um grupo de alunos mineiros, filhos e produtores de leite, que incentivados pelos professores do colégio onde estudam e apoiados pela Embrapa Gado de Leite de Juiz de Fora, foram à luta e estão monitorando a qualidade da água dos rios e realizando trabalhos de aula sobre a destruição das matas nativas. Vejam que belo exemplo que mostraremos nesse compacto a seguir e que pode ser copiado pelas escolas públicas aí das suas comunidades. Miriam veio do município de Santa Bárbara do Tugúrio. Por meio de desenhos, a estudante mostra o processo de degradação que vem passando o lugar onde ela mora. Segundo relatos dos meus tios, dos meus pais, no passado, aqui era tipo uma pequena floresta, um pequeno pasto, o rio. Ele não tinha nenhum assoreamento, tinha alguns peixes. Como ele está hoje? Já não tem tanta árvore e tem um pequeno pasto, o rio. Já não tem os peixes mais como tinha antigamente. As montanhas estão ocorrendo deslizamento de terra. No desenho de Miriam, o futuro não é animador, mas a jovem acredita numa mudança e pretende participar dela. Conscientizar minha comunidade, né? Assim, passar o que eu aprendi para eles. Se nós unirmos, conseguimos. Essa é a ideia do projeto que forma agentes locais de desenvolvimento comunitário. Eles vão monitorar a qualidade da água em 20 pontos, distribuídos em 16 comunidades rurais. Durante dois anos, estes jovens vão acompanhar a qualidade da água nas comunidades onde eles vivem e entender a sua variação de acordo com a época do ano e, principalmente, a relação com a atividade agropecuária. Para acompanhar a qualidade da água nas comunidades, os jovens receberam este Eco Kit, um kit educativo composto de frascos, reagentes e outros materiais necessários para a realização de análises microbiológica e fisioquímica, além de um folheto que explica o modo de usar e aborda a importância dos parâmetros analisados. Os dados coletados são colocados em um formulário e enviados aos escritórios locais da EMATER, de onde são encaminhados a Embrapa, que vai estudar mais profundamente as condições dos rios e córregos. Essas análises são importantes para que ele, a família dele e a comunidade que ele representa, possa entender melhor o que está causando ou não a poluição naquele recurso hídrico, naquele corpo hídrico. Se você quer mudar os hábitos dos pais, comece pelos filhos. Eles serão os fiscais da natureza e das ações dos adultos. Se você deseja ver essa matéria completa, é só entrar em contato com o Oeste Rural pelo e-mail que está aí na sua tela, que enviaremos gratuitamente uma cópia até você. Ou reveja este programa no YouTube e na TV Cope da FECO Agro, às terças-feiras, ao meio-dia, na internet. E o Oeste Rural vai mostrar hoje como fazer a cauda sufocálcica para o controle de doenças dos pomares, consórcio de festuca e trevo branco, uma ótima solução para pastagens no período de entre safra. E como um produtor de minas reduziu custos produzindo ração na propriedade. E no Dia Internacional do Cooperativismo, o presidente da Ossesk fala sobre a força do sistema cooperativo nas mais diversas atividades. Estas e outras notícias a partir de agora no Oeste Rural, que volta depois do intervalo. Precisou de guincho ou socorro? Ligue 9987-7818. Mecânica GTI. Especializada Mitsubishi. Chapecó. Fertilizante de qualidade garante a melhor colheita. Adquira fertilizantes do sistema cooperativo e tenha certeza de qualidade com preço justo. Fertilizantes Ferti Cooper. A tradição com bons resultados. Fertilizantes Ferti Mais. Potencializado com K30. Oferece diferenciação na sua colheita. E agora disponível em ureia aditivada Cooperene. A melhor tecnologia na aplicação de nitrogênio. A venda nas cooperativas do grupo FECO Agro. Começa amanhã em Passo Fundo o 13º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha e se estenderá até o meio-dia da próxima quarta-feira. As palestras e mostras de trabalho serão no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo. A calda sufocálsica é um dos produtos mais utilizados pelos produtores de frutas. Pois hoje você vai aprender a fazer essa calda agroecológica na sua propriedade utilizando cal e enxofre. Quem vai ensinar são os técnicos Gilmar Espanhol e Círio Parisotto, da EPAGRE de Campos Novos. Bom, a calda sufocálsica tem três componentes. O enxofre ventilado ou enxofre aerado, que é aquele enxofre pecuário que se compra na agropecuária. A cal virgem, a qual vai ser queimada. E o espalhante adesivo, que é utilizado na mistura do enxofre. Essa preparada que a gente vai fazer, a gente vai fazer para 20 litros d'água. Então, o primeiro passo na confecção da calda é nós fazermos uma pasta com o enxofre ventilado. Então, nós depositamos 4 kg do enxofre ventilado ou aerado em um balde plástico. Para formar a pasta do enxofre, nós colocamos a quantidade de 3 litros d'água nesse enxofre, nesses 4 kg. Logo após, a gente coloca também o espalhante adesivo, que vai facilitar a adesão desse produto. E agora a gente mexe. Agora o próximo passo é nós queimar a cal virgem. Então, só relembrando, a gente está utilizando 2 kg de cal virgem. E vamos utilizar aproximadamente de 3 a 4 litros de água para queimar essa cal virgem. Observar novamente que a cal deve ser queimada em um recipiente metálico. E tomar cuidado com a temperatura utilizando uma luga. O procedimento aqui é simples. É queimar a cal com água e tomar cuidado com a alta temperatura. O momento que ela queimar é o momento que ela vai começar a sair fumaça. Está começando a sair fumaça. É sinal que está aumentando a temperatura daqui e está queimando a cal virgem. Como vocês podem ver, o ponto da queima da cal é esse aqui mesmo. Ele ficou uma pasta cremosa. Fácil de diluir, fácil de misturar depois. Após a diluição dos dois ingredientes, nós vamos colocar na água quente, previamente feita já. E está no ponto ideal para a gente misturar. A primeira coisa é misturar novamente bem o enxofre, que ele é o primeiro ingrediente que nós vamos colocar dentro da água. Depois de misturado, nós colocamos na água primeiro o enxofre. É importante, nessa mistura, utilizar luva e máscara em função do cheiro do próprio enxofre e dos gases inalados durante o processo da mistura. Após o enxofre, a gente despeja toda a cal. A partir desse momento, depois que a gente misturou os dois ingredientes, nós vamos mexer vigorosamente durante uma hora sob fogo alto. Por quê? Porque à medida que vai se queimando a cal, vai se queimando o enxofre, vai se misturando, esses dois elementos vão se unindo para formar a calda sufocálsica. Vocês podem observar que nós estamos preparando essa calda sufocálsica ao ar livre. Então a gente pode, num dia de chuva, estar preparando dentro do galpão. Porém, esse galpão tem que ser bem arejado, em função do cheiro forte que são exalados os gases do enxofre. Vocês podem observar que a mistura está mudando de cor. Então ela tende do amarelo, que vocês viram no início, passa pelo laranjado, com cor de ferrugem, que está agora, e tende ao vermelho pardo. Você pode observar que ferveu também. Nesse momento aqui, a gente adiciona um pouco de água para reduzir a fervura. Bom, depois da calda ter fervido durante uma hora, então ela ficou pronta. Nós aguardamos um determinado tempo até a calda esfriar. E a partir desse momento, a gente usa um aparelho chamado aerômetro, que é um aparelho específico para medir a graduação dessa calda. Ela tem alguns pequenos detalhes que precisa de um acompanhamento técnico. Mas a partir da segunda vez, o agricultor não necessitará mais de orientação técnica, porque ela é muito fácil de se elaborar essa calda em sua propriedade. E ela previne uma série de doenças, como o ídio, sarna, podridão parda. E também ela controla ácaros e coxunilhas. Após embalada em garrafas de vidro ou plástico, a calda tem seu poder de ação garantido por até seis meses. A seguir, Marcos Jordão fala sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, em instantes depois dos comerciais. Oeste Rural. Oferecimento Cooperalfa, Dimac, Aurora, Osesc, Cristal Poços Atexianos e Nova Chevrolet S10. É hora de café da manhã. É hora de Aurora. Cada um na família tem um jeito diferente de começar o dia. O meu tem que ter um sanduichão caprichado, requeijão no pão de queijo, tudo muito bom. Não importa como você prepara o seu café da manhã, só a Aurora tem tudo para deixar ele completo. Fico que eu comecei bem, né? Mas o dia ainda está longe de acabar. Vamos lá que está na hora. Aurora, a hora mais gostosa do dia. Produtores de leite de descanso, Mondaí, São João do Oeste, Itapiranga e região, contam agora com uma loja da Dimac em Iporã do Oeste, na Avenida Gustavo Fetter, saída para Mondaí. Tudo para atividade leiteira, como conjuntos, tanques de expansão, novo sistema em que mais tecnologia na extração, produtos para prevenção da mastite e outras infecções, lavadoras de alta pressão para limpeza, o produtor rural encontra na Dimac em Iporã do Oeste, Avenida Gustavo Fetter, saída para Mondaí. Agora, dia a dia, você vai conhecer os princípios do cooperativismo. O quinto princípio, educação, treinamento e informação. As cooperativas devem proporcionar educação e treinamento para todos os seus integrantes, de modo a contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento. Fique atento e conheça também os outros princípios. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Previna-se contra as baixas temperaturas, a Fergraal vai aquecer o seu inverno com fogões a lenha e a gás, canos cromados para deixar sua cozinha mais bonita, e modelos para salas e pequenos ambientes. Se preferir, a Fergraal tem aquecedores elétricos para quarto, sala e banheiro. Tudo em cinco vezes no cartão. Fergraal, um supercentro de compras em Chapecó, na Rua 7 de Setembro, com fácil estacionamento. Oeste Rural, todos os domingos às 9 horas. Oferecimento, Cooper Alfa, 45 anos, cooperar é evoluir. DIMBAC, conheça o novo tratorzão Yamar Agritec. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal, postos artesianos em suaves prestações. E nova Chevrolet S10, passe na navaja dos veículos em Xancherê e realize o seu sonho. E a edição de julho do jornal O Cooper Alfa traz uma bela foto de capa com o gerente da Cooper Alfa de São Domingos, Rogério Zanatta, ao lado do produtor Carlos Gitrone e o agrônomo Vinícius Rafalski. O título, Trigo, Monitoramento 24 Horas, refere-se aos cuidados fitossanitários que devem ser dispensados às lavouras plantadas nos meses de maio e junho em nossa região. O jornal traz ainda inúmeras outras reportagens, como a escolha do híbrido apropriado para plantio em setembro e as recomendações do espanhol Rafael Velasco sobre a importância da regulagem e limpeza dos equipamentos de ordenha. Tudo está no jornal O Cooper Alfa do mês de julho. E a Argentina aprendeu a lição da reciprocidade e reabriu suas fronteiras para a carne suína brasileira. O cancelamento ocorreu em fevereiro, agravando a crise na suinocultura dos três estados do sul. Por enquanto, a senhora Kirchner autorizou importar o mesmo volume de carcaças do ano passado, ou seja, 27 mil toneladas. Com essa decisão, o Brasil também liberou a entrada de automóveis e picapes, vinhos, azeitonas, cebolas, azeite de oliva e outros alimentos. Assim ficou melhor. E o Dia Internacional do Cooperativismo foi comemorado ontem, dia 7 de julho, pelas 261 cooperativas catarinenses filiadas à O SESC, que juntas geram receita ao redor de R$ 7 bilhões e mais de R$ 700 milhões por ano em impostos. Dr. Marcos Ordã, presidente da O SESC, aqui ao nosso lado, vai falar mais sobre o papel desempenhado pelas cooperativas no desenvolvimento do país. Dr. Marcos, 2012 foi o ano do cooperativismo, conforme reconhecimento da ONU como prêmio à sua contribuição no desenvolvimento de diversos setores, principalmente o setor agrícola, responsável pela produção de alimentos. Bom dia. Bom dia. Comemoramos ontem o Dia Internacional do Cooperativismo, muito bem respeitado pelo Brasil todo, em especial em Santa Catarina. E esse ano, então, nós fomos homenageados pela ONU como o ano internacional das cooperativas. Isso aumenta a nossa responsabilidade e, principalmente, é um reconhecimento aos nossos pioneiros, a aquelas pessoas que tanto fizeram pelo cooperativismo do mundo como um todo. Nós, em Santa Catarina, temos muito a comemorar. O cooperativismo tem crescido e acima da média, onde encerramos o ano de 2011, com aproximadamente R$ 15 bilhões de receita, com quase R$ 800 milhões de impostos recolhidos, com 38 mil funcionários, com 38 mil funcionários, com 1 milhão e 300 mil associados. Isso representa e muito para o Estado de Santa Catarina. Acreditamos nós que o cooperativismo agora é a bola da vez, porque ele se fortifica no momento da crise. E o próprio reconhecimento pela ONU é devido à crise mundial, onde, através do cooperativismo, tem-se tido as oportunidades de crescimento, onde a maioria ou uma grande parte das pessoas lutam para o progresso individual de cada um. Então, nós, associados de cooperativas, dirigentes de cooperativas e funcionários, temos muito a comemorar. E a vocês, os nossos parabéns. E convidamos aqueles que ainda não pertencem ao quadro de uma cooperativa, que o façam, porque podem ter certeza que terão grandes vantagens e serão tratados como pessoas, que esse é o nosso grande objetivo e o nosso maior patrimônio. Tenham todos um bom domingo. Muito bem, muito obrigado ao doutor Marcos Zordã, presidente da OSESC e diretor de agropecuária do Grupo Aurora Alimentos. E para comemorar o dia do cooperativismo, a Aurora e a Fundação Auli Luiz Bodanese realizaram ontem, em frente à Catedral Santo Antônio, mais uma etapa da campanha Cooperar é Possível. Um dos princípios do cooperativismo, integrar esforços para alcançar resultados conjuntos e o bem-estar coletivo. Veja a seguir, Festuca e Trevo Branco, um modelo de consórcio de pastagens trazido do Uruguai e que deu certo em propriedade em Cunhapurã. Depois do intervalo, nós já voltamos. Oeste Rural. Oferecimento Cooperalfa, Dimac, Aurora, Osesc, Cristal Poços Artesianos e Nova Chevrolet S10. A nova S10 já está na Navajo Veículos. A picape com mais opções para atender suas necessidades. Estilo, conforto e o máximo da tecnologia com um design inovador. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Realize-se sonho na Navajo Veículos. Eleta concessionária padrão A pelo segundo ano consecutivo. Venha falar conosco que aqui você encontra melhores taxas, melhores condições do mercado. Aproveite, é a hora de você comprar sua S10. Venha falar conosco ou ligue para nós. Como é importante olhar para o futuro. Encontrar as respostas nas grandes ideias. Lançar-se ao desconhecido sem esquecer suas experiências. Dividir com os grandes amigos os momentos incomparáveis. Perceber que a vida é bem melhor quando temos pessoas que nos fazem sorrir. Afinal, só nos fazemos maiores quando nos unimos. Cooper Alves, 45 anos. Cooperar é evoluir. Água potável? Vá direto à fonte. Cristal Poços Artesianos garante água potável em sua propriedade rural ou condomínio com assistência 24 horas. Ninguém melhor do que a Cristal para saber os transtornos provocados pela falta d'água. Ligue 3323 0550 e garanta água em sua propriedade rural ou condomínio. Cristal Poços Artesianos peça já seu orçamento. Ela atende qualquer distância. Visite suas modernas instalações. Rua Oswaldo Cruz, Esquina Hermes da Fonseca, Chapecó. Ali onde as estradas margem os morros. Onde as pastagens tremulam ao vento. Onde os animais repousam no capim seco de inverno. Ali também estão presentes os caminhões do TRR Safra Diesel. Levando combustível para as máquinas agrícolas, transporte escolar e geradores. TRR Safra Diesel. Facilitando a vida dos produtores rurais. Ligue 2049 6000. E receba também o combustível em sua granja ou empresa. Safra Diesel. Chapecó. Fertilizante de qualidade garante a melhor colheita. Adquira fertilizantes do sistema cooperativo e tenha certeza de qualidade com preço justo. Fertilizantes Ferti Cooper. A tradição com bons resultados. Fertilizantes Ferti Mais. Potencializado com K30. Oferece diferenciação na sua colheita. E agora disponível em ureia aditivada Coopereni. A melhor tecnologia na aplicação de nitrogênio. A venda nas cooperativas do grupo FECO Agro. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio. Orgânica Homeopatia Veterinária. Estimulac e Orgânica Mamites. Uma dupla de peso no controle da mastite. Produtos da Orgânica Homeopatia Veterinária. Cooperaure Verde. Exigências e cuidados com a qualidade do leite. Muito antes da normativa 51. Do oeste ao sul do estado. Matriz Cunha Porã. Filhais Orleãs. Morro da Fumaça e Lauro Viller. E Pipe Máquinas. Concessionária Massa e Fertion para Xancherê, Abelardo Luz e Chapecó. Pipe Máquinas tem sempre um modelo de trator que se adapta às suas necessidades. E o melhor plano de pagamento. Passe nas rochas de Xancherê e Abelardo Luz e faça um bom negócio. Uma boa pastagem é o pulo do gato do produtor que deseja reduzir custos de produção. Pois o sócio e administrador de uma propriedade de Cunha Porã, Nilvo Dietrich, orientado por técnicos da Cooperaure Verde, implantou o consórcio de pastagem Festuca com Trevo Branco, um modelo trazido do Uruguai. A granja está localizada na linha Humaitá, onde a altitude é um verdadeiro cartão postal de encher os olhos. Os bebedouros mostram os cuidados com o bem-estar dos animais nos 15 piquetes. Na companhia do sócio e administrador Nilvo Dietrich e do coordenador de lente da Cooperaure Verde, Arceline Nicolodi, fomos até aos reservatórios que garantem a água nos períodos críticos e também a pastagem que vem resistindo bem à falta de chuva. Qual a principal ideia da Festuca, consorciada com o Trevo Branco? É atender as janelas de falta de pasto, que é setembro, outubro e meados de novembro, e atender as faltas de pasto também que nós temos lá em abril e maio. Ou seja, no período que antecede o inverno, nós temos o final do ciclo das pastagens de verão e as de inverno não chegaram ainda. E nós temos agora, passando um momento, há alguns dias atrás, que as pastagens de inverno, azevenha, aveia, elas secaram e as de verão não chegaram com todo o seu vigor. E exatamente neste momento, esta pastagem vem atender esta falta de pasto, esta janela de falta de alimento para o plantel. Dietrich diz que após ver a experiência da cooperativa, é que decidiu implantar o consórcio de gramínea com leguminosa na propriedade. É, agora é uma fase assim, até nós tivemos pouca chuva, mas pode ver aí, o pasto agora deu uma chuva boa, deu uma recuperada. Então, ele é uma pastagem assim, mais de inverno, mas como se chove bem, ele não suporta muito calor também. Mas quando chove bem, ele se mantém. E essa pastagem é a salvação daquela janela que falta. De setembro a outubro, você não tem mais aveia, azevenha, aí você tem o trebo e a festuca, que uma é uma gramínea e a outra é a leguminosa. Enquanto o carroção distribui adubo orgânico em uma lavoura ao lado, o passeio prossegue pelo alto da coxilha. Nilvo diz que está otimista com uma experiência feita em apenas dois hectares e que vai ampliar o consórcio este ano. E esse ano aqui, agora na entrada do inverno, a gente vai ampliar, porque deu bastante resultado e com o aumento do plantelo e a produção de leite, então a gente vai ampliar essa área aí, porque é bastante vantagem e é a salvação, aquela fase que você não tem pasta, que você sempre tem. E para encerrar esse bloco, veja agora como um produtor de leite mineiro passou a ganhar um pouco mais quando decidiu produzir a ração para suas vacas na propriedade e adotar o sistema lavoura, pecuária, floresta. Quem conta essa história é a repórter Flávia Freitas. A primeira mudança na fazenda de 88 hectares foi a troca da ração pronta por uma feita na propriedade. Com isso, seu Mário conseguiu uma economia de R$ 5,00 por saco. A pesagem do leite também garante uma distribuição mais eficiente da ração. Os animais que produzem mais recebem mais alimento. Antes dele fazer a compra dos insumos para poder fazer a ração, ele pesa leite uma vez por mês, me leva esse cálculo, eu venho aqui, ele já tem esse controle, eu faço o cálculo da ração que ele vai gastar no mês, então ele já sabe o que ele vai ter que gastar, quanto ele vai ter que tirar de leite para pagar aquela ração. A atividade melhorou e a família comprou uma ordenhadeira nova e um tanque de resfriamento financiados pelo Pronaf. Fora que é o sossego dele, colocar o leite dele no tanque, ele sabe que o leite dele não vai estragar, que não vai azedar. O caminhão tanque vende dois em dois dias para recolher o leite dele. Ele não paga frete, antes ele pagava um absurdo de frete, isso era descontado no leite dele. Ele está recebendo aí até 10, 12 centavos a mais por litro de leite. A qualidade de leite faz parte da saúde do animal, você tira o leite, você tira a ponta do leite e depois você seca e tira o leite, depois você torna para passar o iodo, aquilo ali é a saúde do animal, porque se é uma vaca sem teto, é corte, então não tem jeito. As vacas que estão com mamite, elas ficam separadas, elas são ordenhadas por último, imediatamente ele já sabe que está com mamite com o teste da caneca, já faz o tratamento do animal, já separa, não manda o leite com antibiótico para o laticínio, então tem todo esse controle. Já essa área de 10 hectares foi preparada para o plantio no sistema Integração Lavoura Pecuária e Floresta. Além de formar pastagem, já que quase toda a fazenda é de campo, a proposta é produzir eucalipto. Uma renda extra para o pecuarista. E o Sete Ouro, esse touro holandês, adquirido de um grande pecuarista da região, também tem um papel importante no futuro da fazenda. A produção de leite dele, que hoje em dia está em torno de 150, 160 litros de leite, ele vai ganhar aí com as filhas, ele vai chegar a 250, 300 litros de leite, praticamente quase dobrar a produção dele. O conforto e bem-estar animal na produção de leite. Apoio, Orgânica Homeopatia Veterinária, Estimulac e Orgânica Mamites, uma dupla de peso no controle da mastite, produtos da Orgânica Homeopatia Veterinária. Cooperaure Verde, exigências e cuidados com a qualidade do leite, muito antes da normativa 51. Do oeste ao sul do estado, Matriz Cunha Porã, Filhais Orleãs, Morro da Fumaça e Lauro Miller. E Pipe Máquinas, concessionária Massa e Fértil para Xancherê, Abelardo Luz e Chapecó. Pipe Máquinas tem sempre um modelo de trator que se adapta às suas necessidades e o melhor plano de pagamento. Passe nas rochas de Xancherê e Abelardo Luz e faça um bom negócio. E domingo que vem, você vai ver aqui no Oeste Rural, tal como foi o terceiro seminário de bovinocultura de leite, promovido pela Cooper Aure Verde. E ainda, Pipe Máquinas mostra o desempenho de seus equipamentos na colheita de feijão e plantio de aveia em tarde de campo para produtores rurais de São Domingos. Veja também como foi a produtividade. Não perca, domingo que vem, aqui no Oeste Rural. E esta edição do Oeste Rural termina aqui. Voltaremos domingo que vem, às 9 horas, pela RIC, TV Record, emissoras de Chapecó e Xancherê, cobrindo mais de 100 municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL